Hoje é 7 de setembro de 2009, estamos na residência do Sr. José Alvarenga em Oswaldo Cruz para conversarmos sobre a sua experiência de vida. Ele vai nos relatar alguns aspectos da sua trajetória. A intenção desse trabalho é contribuir com mais um registro junto à documentação, junto ao acervo que o próprio Sr. José Alvarenga dispõe. Eu, inicialmente, sinto-me feliz por esse encontro, principalmente por duas razões muito especiais. A presença da Maria Aparecida e também do José Roberto, firmando esse acontecimento. Por sinal, consagrado por ser exatamente no dia 7 de setembro, um dia que toca muito profundamente na nossa alma de brasileiro, um dia da nossa independência. Mas, antes de entrar no objetivo mais individual da minha própria vida, eu gostaria de, nesse instante, lembrar daqueles que cuidaram da colonização dessa região. Porque, se nós hoje aqui estamos, cuidando de nossas vidas, foi porque antes alguém pensou em colonizar a região. E também registrar que essa colonização foi impulsionada pelo plantio de café, que foi a riqueza do estado de São Paulo, que entrou lá pelo norte do estado, pulou onde é a capital do estado hoje e colonizou aqui a região. E, para ser mais específico, a nossa região começou na chamada Alta Paulista, que tinha o objetivo de chegar a Marília, e depois de Marília para Tupã, ali era Alta Paulista, que foram plantando cidades e nasceram. Primeiro, vamos dizer as mais importantes, Garça, que foi colonizada, o Garça nasceu através do colonizador Carlos Ferrari, e depois Marília, que foi colonizada por Bento de Abreu Sampaio Vidal. E, curiosamente, a cidade de Marília nasceu chamando Alto Cafézal, porque era o café que estava ali. E depois passou a chamar Marília, em decorrência de que as cidades nasciam por ordem alfabética. Alba, Brasília, Cabralha, Duartina, Fernão Dias, Galha, e assim foi. E aí apareceu Marília pela letra M, que através de Marília e Dirceu, da nossa história dos tempos ainda imperiales. E depois de Marília, Tupã, fundada por Luiz de Sousa Leão, Tupã, ali terminava Alta Paulista. E depois veio a nossa região, que era nova Alta Paulista. Aí surgiu Lucélia, fundada por Luiz Ferraz Mesquita, e assim foi andando. E a nossa cidade de Oswaldo Cruz nasceu pelo fundador, curiosamente, vindo de uma cidade pequena da Suíça. O nosso fundador era Max Witt, nasceu em Nischenstein, na Suíça, uma pequena cidade. Ele era um homem também de visão muito ampla, de grandes horizontes, Tinha lá uma pequena indústria de tecido. Veio um dia conhecer o Brasil solteiro ainda. Depois morou em Pedreneira algum tempo, viu a riqueza que abria no estado de São Paulo, voltou para a Suíça, vendeu a sua indústria de tecidos, e veio comprar grandes regiões, e grandes grevas de terra nessa região. E, entre elas, comprou essa aqui, onde está plantada a cidade de Oswaldo Cruz. Ele passou a morar em Oriente e colonizou. Essa área aqui, especificamente, tinha 5 mil oqueires. Então, ele, na sua fazenda, do Paredão, planejou a colonização da cidade que nós moramos, onde vocês dois nasceram. Mas, nasceu com o nome de Califórnia, lembrando da riqueza do estado de Califórnia, dos Estados Unidos. E foi, então, surgiu. a vila de Califórnia. Mas, cresceu muito rapidamente, muito, muito mesmo. E que passou, surgiu como a vila e foi desenvolvendo. E, curiosamente, passou a ser levada a distrito de Básco, muito pouco tempo, mas pertencendo à Baliza, o que nem existe mais. Era um distritozinho perto de Lucélia, chamava Baliza. Porque, quando estavam colonizando aquela região, os engenheiros que estavam medindo esqueceram a Baliza. Então, ficou chamado Rio Baliza. E Oswaldo Cruz era a segunda região do distrito de Baliza. E, assim, nasceu a cidade e foi desenvolvendo rapidamente, através do plantio de café. E, assim, então, depois, num espaço de tempo muito pequeno, foi elevada a categoria de município. Mas, como já existia um distrito de Califórnia, em outra região do estado de São Paulo, não podia ter dois nomes, dois distritos com o mesmo nome. E, naquele tempo, então, o estado tinha resolvido essas questões geográficas. E tiveram a feliz ideia de botar o nome de Oswaldo Cruz em homenagem a esse grande brasileiro que tanto fez pelo nosso país, que é um cientista, que tanto fez, e nós temos hoje a honra, ele nasceu em São Luís do Paraitíndia, e é uma figura da nossa histórica. Então, nós temos a honra de homenagear esse grande brasileiro. E, assim, nasceu Oswaldo Cruz, a quem hoje nós estamos iniciando essa conversa através dessa cidade.